E o grande piloto dessa viagem ao mundo da cachaça é o Manuel, que vai falar um pouco mais deste livro. Você fez uma abordagem diferente dos livros já existem sobre cachaça no Brasil, né? Perfeito. A maioria dos livros que eu li e venho acompanhando, eles falam sempre do processo produtivo da cachaça. Plantio da cana, moagem, é um processo produtivo. Eu quis criar um diferencial nesse livro. Eu procurei abordar o processo inverso. Por quê? Porque o primeiro contato que o degustador de cachaça tem é com a taça, é com o copinho de cachaça. Então por que não começar pela degustação? A degustação de uma cachaça é básica. São três avaliações. A visual, a olfativa e a gustativa. A visual é olhar e ver o brilho, a transparência, um pouco de lágrima que ela tem por conta da glicerina da cachaça. E agora vamos cheirar. Você percebe o cheiro da madeira, nesse caso, né? Se é frutado. Tem um cheiro delicioso na cachaça. E depois que você já sentir o aroma da cachaça, vamos beber. A primeira dose tem que molhar toda a mucosa interna da boca. Toda. Molha toda a mucosa e depois engole. Deixa ela descer suave. Vai ter um momento em que você vai ter que deglutir. Quando você deglutir, inspira pelo nariz, expira pela boca. A segunda dose, ela vem melhor porque a primeira dose já aguzou as células da boca, né? Do paladar. Então você já começa a sentir a cachaça melhor. Já não queima tanto quanto a primeira dose. E já que agora vocês conheceram um pouco mais sobre o mundo das cachaças, vamos entrevistar o dono de uma das cachaçarias mais tradicionais aqui do Espírito Santo e do Brasil. A Cachaçaria Santa Terezinha. E o fundador aqui da Cachaça Santa Terezinha, o seu Edvaldo. Tudo bom, Edvaldo? Tudo bem, tudo bem. E você? A gente estava ali conversando com o Manuel Agostinho e ele propôs um brinde de uma das suas cachaças. Fala um pouco mais dessa cachaça que é amadeirada. Olha, essa cachaça Santa Terezinha Gourmet, ela nasceu da necessidade de uma cachaça que fosse utilizada na cozinha para flambar. Aí eu experimentei várias misturas, vários sabores, tipos de madeira e resultou em seis tipos diferentes. Dos seis tipos, a que mais se destacou foi essa aqui pela suavidade do seu sabor. E claro que a cachaça também tem os seus derivados. Aqui vocês também oferecem bombons, licores. Fala um pouquinho aí desses subprodutos, né? Digamos, que você oferece além da cachaça. Nós temos 32 rótulos de cachaça de madeiras diferentes. E fora isso, temos os copos específicos, temos embalagens para brinde, kits. Enfim, é uma linha de produtos todas ligadas à cachaça. Mesmo que não seja cachaça, mas ela tem alguma coisa a ver com a cachaça. Fala um pouquinho, assim, de onde que as pessoas que estão em casa nos assistindo podem encontrar o seu livro. Sim, o livro vai ficar à venda aqui, no Impório Santa Terezinha. Algumas livrarias já tem também. A livraria, eu não sei se em Vitória tem, mas a livraria Cultura, a FENAC, a Livraria Saraiva, Travessa. É, Cultura, Travessa. Tem, sim. Na internet pode ser comprado no Mercado Livre, www.mercadolivre.com.br. Pode ser comprado no site dessas livrarias que eu falei e pode também ser requisitado pelo meu site. É o www.mundodacachaca.com.br Então é isso aí. Você, telespectador do Destaque Empresarial, está mais que convidado para ser mais um integrante e entrar a bordo dessa longa viagem no mundo da cachaça. E claro que a gente não poderia deixar de finalizar a nossa entrevista com um brinde. Feliz viagem ao mundo da cachaça!